Os produtos da região da Serra da Estrela vão passar a poder ser comprados em todo o mundo. A empresa Regional Innovation, instalada na incubadora de empresas BLC3, em Oliveira do Hospital, criou o primeiro centro comercial virtual em três dimensões para venda dos produtos serranos. Uma aposta que vem preencher uma lacuna. Verificámos que as tecnologias seriam o sucesso e é o futuro da nossa sociedade e tínhamos outro ponto de partida, o facto de sermos aqui da região, pegarmos todos os produtos o melhor que a nossa região oferece e podermos o sofrer e fazer chegar além fronteiras a nossa marca através das novas tecnologias. A partir desses dois pontos de partida, decidimos criar então uma plataforma completamente inovadora, um centro comercial virtual em três dimensões, interativo, em que as pessoas poderiam circular como se fosse de um centro comercial físico, em que naquele espaço poderiam encontrar todos os produtos que a região oferece, não só produtos da região, produtos gastronómicos, mas sim também darmos valor ao artesanato, que já começámos por aí, mas futuramente iremos abranger outras áreas sem ser a gastronomia. A Regional Innovation divide o projeto em duas partes, primeiro tem um portal que vai dar informação atualizada sobre os produtos e os produtores, portanto, novidades dos produtores, feiras, produtos novos que tenham, entrevistas que dêem, estamos sempre atualizados, e sobre os produtos, além da história de cada produto, vamos também sempre atualizando com os produtos novos que vamos adquirindo e também com parceiros novos que venham ter connosco. Agora já pode comprar um queijo Serra da Estrela, uma farinheira ou outro produto qualquer desta região, em Lisboa, em Londres ou em Tóquio, através do Centro Comercial Virtual da Regional Innovation.